Vamos falar agora sobre o matadouro de Tobias Barreto, interditado em novembro do ano passado, durante a ação coordenada pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual. Técnicos da DEMA estão no município avaliando a situação do matadouro. O presidente do órgão falou pelo telefone com a gente. Hoje uma das equipes técnicas comandada por mim, estamos em loco na cidade de Tobias Barreto para vistoriar o matadouro e traçar as melhores ações no sentido da possibilidade, da viabilidade de funcionamento desse matadouro no que se refere ao licenciamento ambiental com competência da DEMA. Muito bem, a situação dos matadouros públicos aqui em Sergipe é bem complicada. Os matadouros que são geridos pelos municípios, pelas cidades.